Começaram hoje as inscrições para o SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 55 mil vagas em cursos superiores de universidades federais e estaduais, além de institutos federais. Há oportunidade de estudar em uma universidade pública. É por isso que a paulista Pietra Almeida, de 18 anos, vai se inscrever nesta segunda-feira no SISU, o Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação. Pietra já tinha conseguido entrar em uma faculdade privada, mas o sonho da estudante é fazer uma federal. Eu cursei escola sempre particular e não consegui passar em uma federal, que era meu sonho, na verdade. Mas eu vi que muitas outras pessoas que fizeram, na verdade, escola pública, conseguiram passar em primeiros lugares, em cursos como o que eu quero, tão concorridos quanto. Bruna Conceição, paulista de 21 anos, também vai participar da seleção. Eu vou fazer o SISU porque eu tenho vontade de trocar de curso em uma faculdade pública, que eu já estudo, mas eu preciso para poder trocar de faculdade e de curso. E também por causa do Ciências Sem Fronteiras, que não pode deixar de fazer nem o Enem, nem o SISU para poder participar. A edição do meio do ano do SISU oferece mais de 55 mil vagas em 72 instituições públicas de ensino superior. Para fazer a inscrição, a única nota que vale é a do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano passado. E o candidato não pode ter zerado a redação. As inscrições do SISU ficam abertas até as 23 horas e 59 minutos do dia 10, nesta quarta-feira. A inscrição é de graça, realizada apenas pela internet e no endereço sisu.mec.gov.br. O candidato pode escolher até duas opções de vaga. O resultado da chamada regular será divulgado no dia 15 de junho, também pela internet.